Fala galera do canal Rolucassete, hoje vamos falar novamente dos 5 filmes do seu ator preferido e hoje vamos falar do ator que fez o Batman, mas Batman não vai entrar nessa lista porque ele fez vários filmes icônicos, então vamos falar dos 5 melhores filmes do ator Christian Bale, venha com a gente para o vídeo, na 5ª posição escolhemos o filme Tudo por Justiça, o diretor é o Scott Cooper e esse filme traz o Christian Bale, traz também um grande elenco que também conta com Forrest Whitaker, Woody Harrison, Willem Dafoe, Zoe Saldana e Casey Affleck, Christian Bale nesse filme ele acaba de sair da prisão depois de ter cometido um erro, ter dirigido bêbado e sofrido um acidente no qual envolveu vítimas fatais então ele pagou a sua pena e quer viver de forma tranquila trabalhando em uma usina porém ele tem um irmão interpretado por Casey Affleck que está muito bem nesse papel e o irmão dele é um cara que se arrisca um pouco mais na vida, ele mexe com umas coisas meio erradas ele tem como discípulo o personagem de Willem Dafoe que é um cara meio mafioso ali deve umas granas mas ele não sabe muito disso, ele vê o cara como um espelho e ele até fala em uma das frases que ele quer ser como cara e ele começa a arrumar confusões e entrar em brigas de rua até que seu irmão, Christian Bale, ele sempre vai pagar as dívidas do irmão dele sempre vai defender o irmão dele em todas as presepadas que o irmão dele causa até em uma das brigas ele se envolver com um cara da pesada interpretado por Woody Harrison que na primeira cena o cara já bate na mulher depois um cara vai defender a mulher e também ele bate no cara é um cara extremamente agressivo ali, é um cara que mexe ali no cartel das drogas e nessas lutas de rua então ele vai se envolvendo com esses caras da pesada e o Christian Bale vai ter que resolver os problemas do irmão dele e quando o Christian Bale volta da prisão ele ainda perde a sua namorada interpretada por Zoe Saldana que começa a namorar com um policial interpretado pelo Forrest Whitaker então ele luta para defender o irmão dele os traumas que ele tem de ter sido preso de ter cometido um erro no passado de ter perdido a esposa então o Christian Bale tem que passar por tudo isso nesse filme, tudo por justiça é uma baita atuação dele Woody Harrison faz um papel bem parecido com o papel que ele faz em Assassinos por Natureza e o Crazy Affleck está muito bem também nesse papel então o elenco do filme realmente é formidável por isso colocamos tudo por justiça aí no nosso pódio aí dos cinco melhores filmes de Christian Bale na quarta posição vamos escolher um filme que é de James Mangold que é um filme de Western atual eu gosto muito dos filmes de Western atual e nesse filme, fora o Christian Bale também temos Russell Crowe e Ben Foster no elenco novamente um elenco recheado nesse filme, Christian Bale ele é um cara que tinha lutado a guerra e voltou sem uma perna ele manca de uma perna porque ele usa uma prótese e ele quer viver uma vida normal também com a sua família ele tem um filho, tem esposa e ele quer viver numa boa mas está com fogo no celeiro dele e ele perde algumas coisas da fazenda dele e tem que recuperar as suas coisas e descobre que a diligência da cidade tinha sido roubada por um grande assaltante chamado Ben White que tinha ali uma... fora ele tem mais uma gangue de arruaceiros por trás dele e quem comanda essa gangue é o Russell Crowe e um dos comandados dele principais é o Ben Foster então eles são pegos pelo menos o personagem do Russell Crowe o Ben White ele é pego só que ninguém quer ter o serviço de levar ele até uma estação do metrô para que ele vá para a penitenciária porque sabem que no trajeto para tentar salvar ele provavelmente o bando dele vai tentar resgatá-lo e isso não vai dar muito bem mas como o personagem do Christian Bale está totalmente endividado ele assume essa missão e vai tentar levar o Ben White até essa estação de trem e nesse meio tempo vai ter muito tiroteio vai ser um filme de western muito legal porque realmente a turma do bando do Ben White vai vir atrás para resgatar ele o filho do Christian Bale também vai ajudar ele nessa missão então vai ser uma missão muito complicada o Christian Bale faz belas atuações nesses papéis aí de western atuais e ele está muito bem nesse filme na terceira posição vamos tratar dos papéis mais icônicos aí do Christian Bale que é o personagem em psicopata americano nesse filme o elenco também conta com Willem Dafoe e também conta com Jared Leto e faz a história de um psicopata que é um cara branco e rico bem sucedido que ele não aguenta ver ninguém que tenha algum tipo de condição melhor que a dele um exemplo está numa cena que simplesmente o cara apresenta um cartão de visita mais bonito que o dele em termos de papel e em termos de tinta e ele já acha isso demais e é um motivo suficiente para a psicopatia dele aumentar e ele cometer vários crimes os crimes dele são motivados em crimes contra a menoria tem hora que ele mata mendigo tem hora que também ele comete crimes contra mulheres então ele faz vários crimes ele é um psicopata desenfreado até por ser um homem rico e branco que muitas pessoas não vão desconfiar e o filme tem outras reviravoltas o psicopata americano mas é um filme muito interessante que o Christian Bale protagoniza na nossa segunda posição bem que poderia ser a primeira porque levou ele a ganhar o seu único Oscar Oscar de melhor ator coadjuvante estamos falando de um filme O Vencedor do diretor David Russell esse filme também traz no elenco Mark Wahlberg e traz no elenco Amy Adams então o filme realmente é um filme muito interessante dessa vez ele está muito magro no filme o Christian Bale ele é conhecido por fazer performances muito boas com o seu corpo ele consegue perder muito peso para interpretar os personagens e nesse filme não é diferente ele está irreconhecível bem magro fazendo um papel de um ex-boxeador que agora vira treinador do seu irmão ele teve o seu auge quando enfrentou Sugar Ray Leonard o grande campeão de boxe e depois disso ele vive com essa pequena fama mesmo depois sendo preso se envolvendo com drogas e ele passa a ser treinador do seu irmão interpretado por Mark Wahlberg que também faz as suas lutas a sua carreira mas vive com a sombra do seu irmão ser mais famoso que ele até que ele começa a se relacionar com uma mulher interpretada por Amy Adams que não gosta do seu treinador que é o seu irmão Christian Bale e fala para ele se distanciar disso e viver a sua própria carreira e aí começa a confusão aí entre família e o Christian Bale está incrível nesse papel tanto que leva o seu primeiro Oscar estando bem magérrimo ali fazendo um boxeador fazendo as cenas também na prisão ali com as dificuldades que ele passa lá dentro fazendo as cenas também como usuário de droga Christian Bale impecável em O Vencedor e falando do Christian Bale fazendo as performances com o corpo ficando bem mais magro para interpretar os filmes vamos falar do filme O Operário na nossa primeira posição O Operário é um filme realmente magnífico o diretor é o Brad Anderson ele fez alguns filmes bons e nesse filme ele faz um filme perfeito o filme se encaixa em tudo no plot em toda a história no final vai ser encaixadinha e conta a história de um cara que está um ano sem dormir e esse cara quem interpreta é o Christian Bale esse cara é um operário que trabalha em uma fábrica ali de usinagem ele opera máquinas ali torno, fresa várias máquinas e em uma dessas máquinas ele é operando um amigo dele pede ajuda dele e como ele tem essa insônia ele está um ano sem dormir ele meio parece que tem os lápis ele não sabe se ele está mal mentalmente ou não e em uma dessas visões que ele tem ele acaba se distraindo e o amigo dele perde um braço em uma dessas máquinas e aí ele começa a pensar que todos da empresa estão conspirando para que ele saia da empresa e estão conspirando contra ele e fora isso ele começa a achar que um tal de Ivan está o perseguindo e aí começa a busca dele atrás desse tal de Ivan e o filme toma essas proporções um filme realmente incrível e brilhante ele perdeu 28 quilos para interpretar esse personagem a dieta dele para quem quer perder peso anote a dieta do Christian Bale ele comia apenas uma maçã e uma lata de atum era só isso no dia inteiro e isso fez ele perder os 28 quilos para interpretar esse personagem e para conter a fome dele ele teve que criar um novo vício ele teve que começar a fumar para conter a fome dele para fazer esse personagem daí vemos que ele é um baita ator que se propõe a coisas difíceis para entrar dentro de seus personagens e o Operário é um filme que bate tudo é um filme bem casado um filme que eu adorei ter assistido e eu indico para todos vocês e por isso ele está na primeira posição dos 5 melhores filmes do nosso grande ator Christian Bale se você gostou de saber os melhores filmes do Christian Bale acha que falta algum comenta aqui e se inscreva no nosso canal deixe like e ative o sininho para chegar aos próximos vídeos para vocês e até mais galera e até mais